Já começou a edição 2017 da Feirinha do Jota, que acontece no Centro de Arte e Cultura Jota Inácio, ao lado da Praça de Eventos, ali na Orla de Atalaia. Até o dia 30 de junho, a feira reúne dezenas de expositores. O clima já é esse. De forró, no repertório, só as grandes canções do povo nordestino. Nosso repertório é Luiz Gonzaga, é Dominguinhos, é o trio nordestino, é o Flávio José, é Ademário Coelho e todos aqueles que fazem o nosso nordeste brasileiro, o forró, o forró tradicional e o forró verdadeiro. É por isso que eu sou Gonzagao e eu sou Santana Forró Baião da Pé. O grupo passa pelas barraquinhas e vai contagiando. Quem visita a Feirinha do Jota, que fica na Orla de Atalaia, gosta. O que você está achando da feira? Bacana. Muito legal, muito interessante. O que mais chamou essa atenção? É porque é tanta coisa, mas assim, muita novidade. Quem vende também gosta. São mais de 40 estandes montadas no Centro de Arte e Cultura Jota Inácio, ao lado da Praça de Eventos da Orla. Animada, viu? Não sei se ela que sai esse ano, vai agora para o meio de semana, para a semana que vem, né? Vai mudar tudo, se eu conferir, vai ser umas boas vendas. Sempre vendo bem. Sempre de festa, assim, é bem procurado. A agenda é extensa. Vai até o dia 3 de julho. Estância, eles vão trazer o Pisa Pólvora, a Batucada, a Barra dos Coqueiros, Ilha de Santa Luzia. Eles vão vir agora, no final de semana, eles estão trazendo a Ciranda, que está maravilhosa. Divina Pastora está trazendo a Quadrilha. E vários outros municípios estão se somando com a Feira do Jota, que é o pontapé inicial dos foguetos juninos. Juninos, as festas juninos aqui na Orla da Atalaia. É, e tem datas com atividades para lá de especiais. Dia 11 a gente tem o aniversário de Jota Inácio, né? Então a gente vai ter uma grande festa aqui. Vai ter movimentos culturais, vai ter banda também, Banda Pé de Serra, né? E vai ter a Feirinha do Jota também aqui participando. Então vai ser uma festa bem legal. Dia 12 é dia dos namorados. Então todo mundo vem aqui, dá uma forrosadazinha antes, olha as coisinhas, dá o presentinho e vai namorar. E dia 13 é o dia de Santo Antônio, que a gente vai ter uma missa, vai ter os pãezinhos da Fortuna. Então a gente tem evento todos os dias. Dezenas de expositores, artesanato, decoração, roupas, acessórios e, claro, muita música.